Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. Então, por gentileza, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já está inscrito no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, deixa ele flegado lá em todas, tá? Para que você possa ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Que, aliás, isso acontece todos os dias, tá bom? Então, todo dia tem informação importante, todo dia tem informação nova para compartilhar com vocês. E, por gentileza, pessoal, não se esqueçam do nosso joinha, é claro, tá? Entrou no vídeo? Já deixa um joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, ok? Bom, pessoal, eu quero perguntar a vocês. Quem aí de vocês fez empréstimo em 2022? Exatamente isso, tá? Neste ano. Já coloca aqui nos comentários quem fez empréstimo neste ano de 2022. É com você que eu preciso falar, tá? Pessoal do BPC Loas, que também agora pode fazer empréstimo consignado, por gentileza, coloca aqui nos comentários. Caros, eu fiz, eu não fiz, tá? Porque eu tenho uma excelente notícia para compartilhar com vocês, tá certo? É uma notícia muito importante, uma informação muito importante que eu preciso passar a todos vocês. Significa que para quem fez empréstimo nos outros anos não vale? Vale também, mas provavelmente, tá? As pessoas que já tinham feito empréstimo nos outros anos já sabem da informação. Mas quem fez este ano pode estar acontecendo essa situação que eu vou falar agora com vocês e nem sabe. E com isso, o que está acontecendo? Está perdendo dinheiro. Já imaginou na situação que estamos vivendo, uma situação de crise, uma situação ainda difícil, não é verdade? E perder dinheiro, não pode, né? Então, por falta de informação, não vai ser, tá? Eu vou falar com vocês exatamente, vocês que fizeram empréstimo em 2022. Por que eu quero saber quem fez empréstimo esse ano? Porque são empréstimos recentes, tá? São empréstimos que acabaram, teoricamente, mesmo que foi feito em janeiro, por exemplo, mas ainda é recente, certo? Pois bem, gente, o mercado de crédito consignado, existe uma prática adotada, tá? Claro que não são todos os correspondentes, não é todos os bancos que fazem este tipo de situação que eu vou falar para vocês agora. Mas, muitos bancos, muitos correspondentes fazem, tá? Principalmente em banco de agência. Principalmente em banco de agência. Quem aí fez empréstimo em banco de agência? Aposto que tem muitas pessoas. E com isso, pode estar com esse problema e nem sonha, nem desconfia, mas está perdendo dinheiro sim, tá? Por que, gente? Hoje em dia, tá? Existe o seguro prestamista. Quem aí de vocês conhece esse seguro? Esse seguro, ele é geralmente embutido junto com o empréstimo que você faz, tá? Por que que eu estou falando principalmente bancos de agência? Porque eles têm metas a serem cumpridas, tá? Metas a serem batidas. E com isso, eles acabam incluindo o seguro prestamista junto com o seu empréstimo e você nem sabe. E por que que eu falo que você está perdendo dinheiro? Porque é um seguro que, teoricamente, não serve para nada para o aposentado, para o pensionista. Esse seguro prestamista é em caso de perca do emprego. Vocês vão perder o emprego? Não, né? Vocês já são ou aposentado ou pensionista. Tem o pessoal do BPC Loas que corre o risco de perder, mas desde que tenha uma doença comprovada, desde que seja idoso, é muito difícil perder o benefício, não é verdade? Então, é um seguro desnecessário. É um seguro que você paga para não ter nenhum tipo de benefício, tá? E por isso que eu falo para vocês que esse mercado do crédito consignado acontece, sim, de ter a venda casada. O que é a venda casada? Fazer o empréstimo e colocar o seguro prestamista. Então, por isso que eu quis falar com vocês, principalmente o pessoal que está fazendo por agora, tá? Fez em banco de agência. Preste bastante atenção no seu contrato, tá? Se realmente está incluído ou não o seguro prestamista, tá certo? Você paga se você realmente tiver interesse no seguro. Primeira coisa, a venda casada também já é proibida, tá? Por lei, a venda casada é totalmente proibida. O cliente tem que estar ciente deste seguro. Ele tem que ser ofertado para o cliente. Ou seja, no momento em que você está fazendo o empréstimo consignado, a atendente ou atendente deve lhe ofertar o seguro prestamista. Se você aceitar, tudo bem, sem problemas nenhum. Mas fazer sem o cliente saber, isso já não pode, tá? Mas, infelizmente, é uma prática comum e por isso eu estou aqui para alertar vocês, tá? Para que vocês verifiquem o contrato de vocês, se tem seguro prestamista. Se você tem o seguro prestamista e você foi informado, sem problemas, não tem erro nenhum. Agora, tem o seguro prestamista, você não foi informado e você não quer esse seguro prestamista, você não quer pagar, você tem o direito de solicitar o cancelamento e a restituição do valor pago por este seguro, tá? Então, por isso eu disse a vocês que vocês podem estar perdendo dinheiro nesta situação. Então, às vezes você tem lá um seguro prestamista que você não foi informado e que você não deseja ficar pagando por ele e você pode ter o seu dinheiro de volta, tá certo? Então, por isso a importância de saber exatamente quais são os seus direitos, o que você pode, o que você não pode, tá? E de que forma agir? Então, a primeira coisa, pessoal, vocês precisam ter o contrato em mãos, tá? O banco lhe fornece esse contrato e lá vai ter o ícone, né? Seguro prestamista. Se estiver cobrando o seguro prestamista, é porque foi incluído no seu contrato. Agora, se estiver zerado, não foi incluído o seguro prestamista, tá certo? Mas, por que que eu quero deixar esse alerta pra vocês? Principalmente o pessoal do BPC começou a fazer empréstimo por agora, pelo menos o empréstimo consignado, até então só tinha o empréstimo pessoal liberado, certo? Então, no empréstimo consignado, principalmente vocês que fizeram em bancos de agência. É como eu falei, pessoal, eles têm metas, tá? A serem atingidas. Então, muitas vezes, eles acabam colocando o seguro junto com o seu contrato e você nem fica sabendo, né? Naquela necessidade, na ânsia ou, muitas vezes, pela falta de informação realmente, né? Por não saber que eles adotam essa prática. Mas isso acontece, tá certo? Então, por gentileza, verifique o seu contrato, verifique se tem seguro prestamista junto com o seu empréstimo consignado. Caso tenha, você não tem interesse, você não foi informado, liga no banco, pede o cancelamento pra que você possa ser ressarcido e não perder mais dinheiro, tá certo? Não vai mais perder dinheiro. Por falta de informação, não vai ser. Eu sempre estarei aqui trazendo as últimas informações, tudo o que acontece no mundo do consignado pra que você realmente entenda dos seus direitos e o que você pode e o que você não pode fazer, tá bom? Agora, eu vou pedir pra que você compartilhe esse vídeo, leve a informação ao maior número de pessoas possível, tá certo? Muito obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.